Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Vim mais uma vez aqui e quero ler com vocês a palavra do Senhor que se encontra em Jó, capítulo 14, versículo 7, que diz assim Porque a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará e não cessarão os seus renovos Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta Continuando, quero ler em Daniel, capítulo 4, versículo 13, que diz assim Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo descia do céu Chamando, clamando fortemente, dizendo assim Derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudia suas folhas, espalhai o seu fruto Afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos Mas o tronco com as suas raízes deixai na terra e com cadeias de ferro e de bronze Na erva do campo e seja molhado do orvalho do céu e a sua poção seja como os animais na grama da terra Quero continuar lendo em capítulo, no versículo 24 Esta é a interpretação, ó Rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o Rei, meu Senhor Serás tirado de entre os homens e a tua morada será como os animais do campo E te farão comer erva como os bois e serás molhado no orvalho do céu e passar-se-ão sete tempos por cima de ti Até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore O teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina Interessante essa palavra Que quando o rei entender que o céu reina, ele voltará à sua vida normal O que eu quero dizer com isso é que ainda há esperança Para aquela ave que ainda for cortada Ela brotará novamente, dará os seus ramos no tempo certo E eu pesquisando essa passagem, encontrei também a mesma, praticamente a mesma coisa em Daniel Que dizia sobre o reino Abucodonosor Que ele teve um sonho, e foi interpretado por Daniel esse sonho Que o anjo descia do céu, o anjo do Senhor descia do céu E cortava aquela árvore Mas por quê? O rei, ele se exaltava? Talvez, sim Não, se eu dei direito o texto Mas, interessante que ele ia passar por todo aquele processo Ele ia viver como bicho no mato Mas, no tempo de Deus, tudo ia voltar ao normal novamente Quando ele entender que o céu reina acima do reino dele Há um reino maior Há um reino que reina Que é o reino do Senhor Jesus Amém? Eu vou louvar a Deus com louvor agora Que é o louvor que tem a ver, tudo com a ver com o texto que eu li E quero cantar com vocês Entenda muito bem a letra desse louvor E você verá Que ainda há esperança para o que for cortada Cortaram Cortaram Árvores cheio de vida Cortaram E os frutos que ela produzia se acabaram E chega alguém e diz Acabou a história Mas olha só Mas ainda bem Que a resposta vem do céu E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz Só restou raiz Mas Deus diz Tem vida aí E eu vou restituir A esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Ao cheiro das águas E se casa envelheceu Na terra a sua raiz Ou se o seu tronco morreu Ouça bem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas há o cheiro das águas E Deus minha vida E Deus minha vida restaurar Mas ainda bem Que a resposta vem do céu E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz Só restou raiz Mas Deus diz Tem vida aí Eu vou restituir E eu vou restituir A esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Ao cheiro das águas E se casa envelheceu Na terra Na terra a sua raiz Ouça o seu tronco morreu Ouça bem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar Que tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas há o cheiro das águas E Deus minha vida restaurar Restaurou meus sonhos Restaurou a minha fé E sobre a minha saúde Ele me colocou de pé Restaurou minha casa E toda minha família E hoje todos nós O servimos com alegria E toda vez que eu escutava Alguém dizer Até tinha estrutura Mas veio a morrer Eu me lembrava da promessa Pra não desanimar Esta promessa Me dizia Esta promessa Me garantia Que ainda há esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Oh, o cheiro das águas Este caso envelheceu Este caso envelheceu E vai começar a regar E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi meu ministério E meu ministério Deus levantar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas E minha saúde E minha saúde Deus tocar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Eu fui uma árvore cortada E minha família Deus salvar Eu fui uma árvore cortada 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 Eu fui uma árvore cortada